23 para as 10 está tudo com cara de casa, não é? Está porque temos alguém ao telefone Olha, eu não faço ideia desta que deixam os filhos a todos Se calhar fazes anos Então já agora vou apresentar as pessoas quem está Sr. Presidente, como está? Tudo bem? Estão-se aí? Como está, Sr. Presidente? Tudo bem? Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, muitos parabéns Muitos, muitos parabéns Mas espera aí, não é um imitador Isto é só o Sr. Presidente Não, 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 não sou eu próprio Eu queria partir do Porto para Braga Tenho uma sessão em Braga, daqui a bocadinho E queria dar-lhe muitos parabéns Tenho acompanhado a sua vida e a sua atividade Com amizade e com admiração E queria dar-lhe um grande abraço de parabéns Sei que é um dia especial para si E para toda a equipa E para todos os ouvintes Mas é sobretudo para si E para a sua família Um grande, grande abraço de parabéns Muito obrigado, Sr. Presidente Olha, estou sem palavras, muito obrigado Um grande abraço, Pedro Obrigado, um abraço Eu estou arrepiada e não é para mim Tenha um dia feliz Muito obrigado, Sr. Presidente Já está a ser, obrigado Um grande abraço Obrigado, Sr. Presidente Temos que fazer uma coisa para a próxima Que é gravar antes Porque não se pode deixar qualquer pessoa Telefonar para cá E falar no ar Depois de ter o ar em si Com esta confiança toda É incrível O Presidente da República acabou de dar os parabéns O Presidente da República acabou de dar os parabéns Vocês ouviram isto? Sim, sim, sim O Presidente da República acabou de dar os parabéns Não, era uma imitação, atenção Era mesmo o Presidente da República Eu estou em choque porque eu não fiz parte desta conspiração Eu fui tão surpreendido como tu Eu também Não sei como é que isto foi feito Estou, Sr. Presidente Olha como está Pessoal bem, é aqui na Rádio Comercial Ok, eu explico Eu tenho o Marcelo no Face Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para o menino Pedro Para o menino pai Uma salva de palmas Palmas Olá pai Gosto muito de ti Desejo-te um dia muito feliz Eres o melhor pai do mundo Muito beijinhos Adoro tio Adoro De todos os planetas Adoro tio Tenho um bom Cupleanhos Cupleanhos Adoro muito de ti pai Espero que tenhas um dia muito bom E que eu possa Fazer parte do teu aniversário Durante muitos anos Muito beijinhos Gosto muito de ti Adoro o pai Meu amor Meu amor Muitos beijinhos Um dia muito feliz Este e todos Beijinhos Parabéns Ok Muitos parabéns Incrível Parece mesmo que nenhum deles está a receber uma voltada de cachê Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Não é só seis almas Para o menino filho Uma salva de palmas Comercial Comercial Obrigado.